Sobe! Não Guia! Pode ficar cegado! Pegar você e ver ele vai rápido ainda! Pegar os dois e ver ele vai rápido ainda! Pegar os dois e ver ele vai rápido ainda! Caralho! Pegar os dois e ver ele vai puxar em seu lugar! Pegar os dois e ver ele vai para cá! Pegar os dois e ver ele vai! Pegar os dois e ver os dois e ver ele vai! Silica o TIABom! Pegar os dois e ver ele vai para cá! Pegar os dois e ver! Aos os dois e ver ele vai dar certo! Se você tiver só um pouquinho mais vía! Obrigado.